Luiz Inácio Lula da Silva vai ser julgado depois do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação Lava Jato, que investiga o escândalo em torno da petrolífera estatal Petrobras, ter aceito a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente do Brasil, apresentada pelo Ministério Público Federal. Porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa. Uma grande mentira, contada a um grande show de pirotecnia nesse país. Eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro, sabe, subordinado à nossa Constituição. Eu não quero o privilégio. O que eu não quero é mentira. A denúncia está relacionada com irregularidades num apartamento triplex no Guarajá, que está em nome da mulher de Lula da Silva, também constituída como réu. O ex-presidente também responde noutro processo onde é acusado de atrapalhar as investigações do escândalo Petrobras.